Os gerentes dos nove hospitais Cacemes estiveram mais uma vez reunidos em Campo Grande. O objetivo é apresentar um relatório das atividades e desempenho das unidades hospitalares. Essa troca de experiências é muito salutar porque o que a gente vivencia aqui de repente é uma vivência no interior e a gente pode colaborar de certa forma, pode ter um auxílio do interior. A troca de informações é para que a gente possa afinar as realidades de cada região. Porque o que nós temos lá em Cochina, a divisa do norte, é uma realidade. O que o Efraim tem lá em Três Lagoas é outra realidade. O que nós temos aqui na sede é outra realidade. Então esses encontros servem para que a gente, no palavreado popular, afine a viola para que todos falem a mesma língua e procurem traçar metas e objetivos que atendam da melhor forma o nosso beneficiário. No momento que a gente vai debater diversas informações e o futuro dos nossos hospitais. Isso é extremamente importante que a gente faça constantemente, buscando um melhor atendimento do nosso usuário, buscando uma padronização de atendimento, buscando a humanização no atendimento, buscando a satisfação do nosso usuário quando procuram assistência nas nossas unidades hospitalares. De toda a estrutura nossa da Cacemes, a parte mais complexa, com certeza, é a estrutura hospitalar. Então essas reuniões periódicas se fazem necessárias para que eles combinem, para que eles discutem, para que eles mudem rumos, para que eles acatem sugestões entre si. É uma grande reunião de informações e aprendizado. Legenda Adriana Zanotto